e aí galera hoje eu estou com um novo método de armadilha aqui com isca de manga aqui ó vou usar a manga vou usar esse pauzinho aqui e vou usar essa meia furquinha aqui ó está vendo aí ó peguei uma furquinha e cortei aqui ó pela metade e vou usar isso aqui ó esses pauzinhos para fazer um chiqueirinho ao redor para poder o animal não vir por trás e pegar a manga sempre vir por a frente e isso aqui é o laço que eu vou usar para fazer o laço né o cordãozinho né se você tiver uma cordinha mais resistente é melhor ainda isso aqui é só para mostrar a vocês como é que faz o vinho e vou usar esse pé aí para fazer o elástico ele que vai servir como o puxarrampo né do animal beleza a gente agora vai começar a montar é é vou colocar a câmera aqui para a gente começar é gravar fazendo a armadeira primeiramente pessoal vamos bater a furquinha lá vou dar esses pauzinhos para ali e vamos bater a furquinha deixa eu dar uma levantadinha aqui mais para aguentar o puxarrampo essa gente testando aqui ó isso aqui tem que passar por aqui ó ó para quando o animal vem puxar a manga não é e 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 me desce dois um pouquinho aqui um pouquinho quanto mais ficar desse aqui no chão pessoal melhor ele vai aguentar o peso do e ó Eu vou medir aqui A manga Vai ficar assim Vamos ver se passa Passou não, vamos medir mais Pra gente fazer um nozinho do laço atrás Vamos medir Já passa Aí eu medir aqui A gente vai passar o laço aqui O laço vai ser aqui Passei o laço O laço ficou aí Vamos ver como é que ficou agora Esse laço tem que ficar por trás aqui Por trás, tá vendo? Vamos ver como é que ficou Se vai ficar bom Se vai ficar bom Quando puxar Aí quando puxar Aí desarma Beleza? Agora pessoal, vamos amarrar o laço Vamos amarrar esse laço Nessa árvore aqui Beleza? Beleza? Vou dar um pauzinho aqui Pra amarrar Aí pessoal Já amarrei lá Amarrado lá Tá vendo? Puxando pra baixo Agora vamos colocar ali Pra testar Aí pessoal Essa aqui Não vai servir mais Vou colocar essa grossa ali Fiz uma cava aqui Pra poder amarrar O O fio Vamos começar Olha lá A altura Tá vendo lá Vai ser um puxarrão Grande Vou puxar aí Quando galera Já amarrei O pauzinho aqui O gatilho E amarrei lá Na árvore Olha lá Quanto puxa Tá vendo? Agora a gente vai Armar lá embaixo E fiz o Nozinho aqui embaixo Também Pra gente poder Fazer o laço Beleza? Aí pessoal Já armei A armadilha aí Tá vendo? Como ficou ela Tá vendo? A manguinha lá No pau Eu vou armar Do novo Pra vocês verem Tirar aqui Por trás Ó Tá forte Tá vendo? Ó A resistência Aí tá forte Aí vai Coloca a manga Do novo Coloquei a manguinha Aqui Depois da manguinha Eu venho com o laço O laço Tem que ser Por cima Aqui O laço Aqui Vocês vêm aqui E dobram aqui Ó Aqui O laço Então Então vou passar por esse lado aqui o outro laço esse lado aqui, vamos ver se fica melhor fica melhor esse lado aqui e se você puder fazer um laço maior é menor, viu mas o laço desse tamanho aqui já está bom já quando ele colocar a cabeça aqui ou então as patas ele cai aí ficou desfeito aí vendo aí como ficou deixa eu mostrar a vocês aqui vamos ver em cima aí tem que chegar e puxar aqui com a boca a armadura ficou assim por trás desse jeito aí tá vendo e o pé de pau como baixou olha a pressão que está lá está vendo a pressão é grande aí vou puxar aqui vai ser grande agora a gente vai fazer é o chiqueirinho a redor pessoal para ele não poder vir por trás e puxar porque se ele vir por trás e puxar a armadura não vai servir beleza então vamos fazer o chiqueirinho o chiqueirinho é fácil demais de fazer pessoal se fizer aquele pauzinho lá aquele pauzinho lá que eu cortei eles vão pegando batendo no chão aqui batendo um por um só para ele não conseguir passar é demais e se for uma paca uma capivara ou então um bicho maior ele não vai conseguir passar no pauzinho eu vou dar um pausa e vou fazer o chiqueirinho todinho logo aí para vocês verem aí pessoal já fiz o chiqueirinho concluí aí a armadilha a armadilha vai ficar desse jeito aí show esse chiqueirinho pessoal é para ele não vir por trás está vendo aqui ele não vem por trás se você quiser deixar ele mais mais preso mais um perto do outro essa armadilha vocês podem deixar entendeu aqui eu fiz só um exemplo para a armadilha tem que ficar desse jeito aí está entendendo para ele vir aqui na frente colocar as patinhas aqui na frente e puxar e puxar o alimento a fruta fica deixito olha como fica legal isso é um novo meta aí pode fazer aí com certeza você vai pegar vai pegar ação animal que você quer aí olha como ficou legal filé 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 mesmo você também pode fazer com outras frutas também milho é é goiaba você tiver na mão carne você tiver vou fazer vou agora vou vou desarmar ela para vocês verem como seria se fosse um animal beleza agora o arrastão vai ser grande porque a pressão que está aqui a pressão da madeira olha a grossura olha aqui amigo o que vier aqui pega viu capivara é onça viado imaginar aí de animal ele pega aí tá vendo aí estou até com medo de puxar ali vomiter porque a pressão vai ser grande mas vou pegar um pedacinho de pau e vou desarmar para vocês pronto pessoal arrumei uma varinha ali também da vara eu vou tentar puxar esse alimento aí para vocês verem aí como é que ela desama vai dar um trabalho em puxar porque a pressão está grande o animal tem que forçar bem ali para poder puxar o alimento vamos fazer que aqui essa varinha aqui fosse um animal a gente vem aqui andando ó vem aqui pega na no alimento aí ele vai tentar puxar vou colocar aqui por trás e puxar para ver se fosse um animal grande tinha pegado no pescoço ou no na nas patas tá vendo cada vez que ele vai apertar tentar sair não vai apertar mais ainda beleza pessoal é isso aí se você gostou desse vídeo aí pessoal dá um se inscrevendo no canal aí deixa um joinha para a gente aí para a gente estar cada vez postando mais novidades beleza valeu galera galera Tchau.